O amor é o maior sentimento O amor é paciente O amor sabe a espera O amor é de ficar O amor não faz o mal O amor une os corações Dá-se amor, ó meu Jesus Eu quero ter na minha vida O amor transforma vidas Seja transformar a minha O reino do nosso Senhor Só entrará nos remidos Aquele que tem o amor E é o escolhido Dá-se amor, ó meu Jesus Eu quero ter na minha vida O amor transforma vidas Seja transformar a minha Em o reino do nosso Senhor Só entrará nos remidos Aquele que tem o amor E é o escolhido O amor é o maior sentimento Aleluia Glória a Deus Amados queridos do Senhor Jesus A paz do Senhor Deus abençoe a vida de vocês todos Deus te dê uma semana maravilhosa Segunda-feira, dia 19 de setembro Mais uma semana começando Começou ontem, pastor? É, eu digo assim Segunda-feira, dia de trabalho De trabalho, né? É, e hoje eu quero pedir a vocês Em nome de Jesus Que vocês se inscrevam aqui no canal Compartilhem essa mensagem Com o maior número de pessoas possíveis Para que mais vidas sejam alcançadas Pelo poder de Deus É verdade E hoje, amor Vamos falar sobre amor Amor, amor Foi maravilhoso, pastor É Culto de ontem foi bem São culto da família, né? Uma alegria grande Deixa eu dar bom dia, pastor Bom dia nessas ovelhinhas aqui Apaixonadas, assim, ó Beijo nas ovelhas Apaixonadas por Jesus Como nós, né, pastor? Se sinta assim Abraçada, tocada Por esse Pai maravilhoso Que nos ama Nos ama Nós não merecemos Mas ele nos ama Mesmo assim, né, pastor? É, e a gente conheceu ontem O casal Gil e Cristiane Lá de Vitória da Conquista na Bahia A bênção E saímos para fazer um lanchinho depois E ela contando o testemunho dela Meu Deus Daqui a pouco Vocês vão ouvir o testemunho dela Com mais intensidade No culto do lar No culto do lar Tremendo, irmãos Tremendo, tremendo, tremendo Deus é maravilhoso Deus é maravilhoso, pastor Na vida do casal, né? É, sim Aí vocês vão ver Ela contando a vitória Das campanhas que ela fez, né? Como ela buscou a Deus No meio da crise É, tem quantas pessoas Hoje amanheceu triste Como ela disse Pensa, ela é da arminha, viu? Em momento algum Ela se sente derrotada Ou triste É dando glória É verdade É passando pela prova Quantas pessoas Hoje amanheceram o dia Pensando O que é que eu vou fazer? É, você precisa ver O timo dela É Daqui a pouco no culto do lar Você vai ouvir o testemunho Da irmã Cristiane Lá da Bahia Você vai aprender muito Com o testemunho dela É verdade Às vezes a gente reclama Sem merecer Né? É verdade Tanto as pessoas Pior do que a nossa situação É verdade É forte, é forte Então Um bom dia Um bom dia Assim bem especial Abraçado Por nosso Criador Nosso Ajudador Amém, amados Para falar do amor Nós precisamos falar De Jesus Cristo Né? Tem aquele hino, né? O hino Cordeiro Santo Ele diz Se for para falar De um grande amor Fale de Jesus Nosso Senhor e Salvador Porque se você For analisar A vida de Jesus Cristo Jesus Ele caminhou O tempo todo No ministério dele Fazendo o bem E recebendo o mal Né? E ensinando isso Pague o mal Com o bem É verdade Nunca pague o mal Com o mal É verdade E nós vivemos isso Nas nossas vidas Todos nós Passamos por esses momentos E nós precisamos entender Que nesses momentos Nós temos que ser Discípulos de Jesus Discípulo é uma palavra Que quer dizer Seguidor Amém? Quando você dizer Sou seguidor de Jesus É você ser discípulo Discípulo quer dizer Eu aprendi com o discípulo Lado de Jesus E o discípulo Lado de Jesus É exatamente esse É viver e caminhar O que era que fazia Jesus ser muito odiado Era o poder de Deus Na vida dele Os milagres As maravilhas Que ele realizava Ressuscitando Acalmando o mar Tempestade Caminhando sobre as águas Aquilo tudo Mexia muito com os religiosos Daquela época Eles ficavam apavorados É a mesma coisa de hoje A pessoa que tem Uma comunhão com Deus Isso causa mal Porque a luz Ela incomoda as trevas É verdade Então você tem que viver Com essa determinação No seu coração Se eu estou incomodando Eu vou fazer tudo Para que esse incômodo Seja para o bem Ou seja Eu vou continuar fazendo a obra Vou pagar Aquelas afrontas Com obras Para Deus Vou continuar fazendo Porque de uma coisa É verdade Quando nós pregamos A palavra de Deus Quando nós levamos A palavra de Deus Há uma afronta Muito grande O inimigo Ele vai usar Todo tipo De artimanhas De pessoas Para poder atingir você Para tentar lhe entristecer Para lhe fazer parar O que o inimigo queria Na época do ministério De Jesus Cristo Amor Era não deixar Jesus Chegar na cruz Porque ele sabia Que a vitória Estava na cruz A 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 vitória Do povo De Deus Lá em João Evangelho de João Capítulo 1 No versículo 4 Diz Ele era a vida E a vida Estava nele Era o sangue Então o inimigo Sabia que se o sangue Dele fosse derramado O povo seria salvo Aqueles que clamassem Pelo nome dele Seriam salvos Então ele queria impedir Jesus de chegar na cruz Né Mas aí o que foi Que aconteceu Jesus continuou Fazendo o bem Continuou operando milagres Continuou perdoando Seus discípulos Continuou ensinando o amor Falando muito De amor De perdão Vos foi dito Que é olho por olho Dente por dente Mas eu vos digo Né Se bater de um lado Do rosto Oferece a outra face E Jesus prosseguiu Deus vai ouvir ele A irmã O irmão Que é piedoso Que ajuda As pessoas necessitadas Que faz tudo Para ajudar Que não mede esforços Quando ele clamar Deus vai ouvir ele É o que a palavra Está dizendo Veja o salmo 65 A palavra que leva Que leva as pessoas Ah o diabo O diabo fica doido com isso Ele fica louco Porque o que ele quer Levar as pessoas Ao desespero Ao suicídio A morte Né Vamos ler aqui Tiago capítulo 5 Versículo 16 Em outras versões É aquela velha afirmativa Que diz A oração de um justo É poderosa Em seus efeitos É verdade Por que que a palavra Está dizendo isso Está dizendo Que quem ora Se é justificado Pelo sangue de Jesus Se está fazendo O que Jesus manda Essa oração Sobe aos céus E quando sobe aos céus Vai exatamente Causar o efeito De Deus Conceder O que é pedido Nessa oração As pessoas Que pagam mal Com bem São ouvidas Por Deus As pessoas Que são caridosas Piedosas Generosas São ouvidas Por Deus As pessoas Que não ficam Paralisadas Quando acontece Existem muitas pessoas Numa obra Que são criticadas E querem parar Não parem Continuem trabalhando A coisa melhor Do mundo Na vida De um crente É a certeza Que você está Incomodando o inferno Porque afinal de contas Nós somos Somos soldados Alistados No exército De Deus Para batalhar Contra o inferno Para tirar os cativos De lá Então se você Está incomodando É sinal Que você está Surtindo efeito Que as orações Estão surtindo efeito Que Deus está trabalhando Através da sua vida Então não desista É Veja aqui Salmo 37 Versículo 7 Descanse no Senhor E aguarde por ele Com paciência Não se aborreça Com o sucesso Dos outros Nem com aqueles Que maquinam mal Você está vendo Deus dizendo Não se aborreça Com os que maquinam mal O rei Davi Pastora Ele é um exemplo Porque ninguém Foi mais perseguido Ninguém foi mais Sabe Julgado Apontado Comentado Do que Davi Os inimigos de Davi Passaram a vida inteira Querem tirar ele do trono Conseguiram? Não Davi ficou no trono Até a morte Morreu como rei de Israel Quem foi que colocou Davi lá? Foi Deus Então por mais que peleje Encontra você Por mais que tente Encontra você Não vão conseguir Somente perdoe Diga Senhor Perdoe Entregue nas tuas mãos Nós estamos falando hoje De amor E o amor vem O perdão é uma expressão Do amor Perdão é uma expressão Do amor Quando Deus perdoou Meus pecados Os seus pecados Deus foi cheio De amor para conosco A bondade dele Nos alcançou Então olha só O que diz aqui Isaías 65 24 Antes de clamarem Eu responderei Ainda não estarão falando E eu ouvirei Deus está falando isso aqui Para quem tem negócio Com ele Antes que clamem Antes que orem Eu já estou pronto Para responder Não estarão nem falando ainda Eu já estou ouvindo O desejo do seu coração Ter um coração Cheio de perdão Cheio de amor Ter um coração Que perdoa aqueles Que contra você Intento mal Contra aqueles Que querem te derrubar Você perdoa Senhor Perdoa Eu vou fazer o bem Vou continuar trabalhando Vou continuar fazendo a obra Faça a obra de Deus E não se incomode com nada Deixe Deus trabalhar Quem sabe trabalhar É Deus Irmãos Ninguém sabe trabalhar não Agora Deus sabe Deus sabe fazer Deus faz tudo perfeito E Deus vai lhe dar Exatamente aquilo Que você tem pedido Pastor O que é que eu tenho pedido Você tem pedido Paz Claro Tem pedido Você tem pedido Que Deus ouça As suas orações Que Deus salve A sua família Que Deus mude A sua história Tenho pastor Então pronto Deus vai mudar A sua história Deus vai salvar A sua família Aleluia Vamos orar Vamos estar orando agora Agradecendo a Deus Pelo culto de ontem Igreja cheia Uma bênção Foi Três almas pra Jesus Ontem teve alma pra Jesus Em tudo que é Igreja Pão da Vida Foi sim E fora os da Light Cinco almas pra Jesus Na Igreja de São Paulo Almas pra Jesus Nas Igrejas Pão da Vida Eu estou muito Muito feliz Muito grato a Deus Imagina o céu A festa que não foi grande hoje É Maravilha né Aleluia Pastor Glabes Nosso amado pastor Do Rio Grande do Sul Inclusive mais tarde Vou falar com ele Pastor Aleda Irmã Vilma Irmã Vilma não Irmã Vânia Esposa do irmão Vilma Mandaram vídeos pra mim Que depois vou mostrar pra vocês A conclusão da Igreja de Canguçu Da Pão da Vida de Canguçu Do Rio Grande do Sul Uma bênção A igreja está toda prontinha Está uma maravilha Glória a Deus por isso Pelo zelo do pastor Glabes Um verdadeiro pastor Um homem de Deus Um casal de Deus Que ama a obra de Deus Que ama essa obra Pão da Vida A irmã Vânia Deus abençoe Irmã Vânia Belaskem Toda a família Belaskem Que o Senhor proteja vocês Em nome de Jesus Vamos agora orar E nessa oração A nossa oração É pra dizer pra Deus assim Pai querido Deus amado Sim meu Pai Senhor em Tuas mãos Nós entregamos as nossas vidas Nossas vidas E especialmente o nosso coração Sim Jesus Porque Pai Nós amamos Amamos o Senhor Está cuidando de nós Nos ensinando a caminhar Nos ensinando a ser servos de verdade Obrigado Senhor Obrigado Senhor Porque o Senhor tem cuidado De cada um dos irmãos Da Pão da Vida Cada uma das nossas ovelhinhas Pai Deus nós pedimos saúde Paz na alma Paz na alma Sossego na alma Tranquilidade Prosperidade Abençoa Deus As ovelhinhas Que o Senhor tem nos dado Para tomar de conta Com tanto amor Nós oramos Por cada uma delas Meu Deus Sim meu Pai E pedimos Deus A Tua benção Deus o Teu olhar Cheio de misericórdia Sobre as Tuas ovelhinhas Sim meu Pai Sabe por que Pai? Aleluia Porque nós as amamos de verdade Foi o Senhor que nos deu É verdade Nós ouvimos ontem Pai querido A irmã Cristiane Seu esposo Falando Senhor A alegria dela Ser ovelhinha Da Pão da Vida As maravilhas Os milagres As vitórias Que o Senhor tem dado Aquele casal Obrigado Senhor Derrama dessa benção Sobre todas as nossas ovelhinhas Sim Pai Multiplica Deus Na vida dos nossos dizimistas Nossos ofertantes Teus filhos e filhas Que com tanto amor No coração Deus Fazem a Tua obra Oh Pai Recompensa todos eles e elas Atende Deus As petições De quem tem votos E propósitos Com a casa do Pai Abençoa todos Que oram por esta obra Intercede por esta obra E ama esta obra Pois sabe que ela é Do Teu coração Abençoa Paisinho querido Deus amado Poderosamente A Tua santa e maravilhosa igreja Sim meu Pai Porque grande É a Tua igreja É o Teu amor Grande Deus É o Teu poder Obrigado Senhor Nós sabemos Que o Senhor Tem cuidado Sim meu Pai De cada um De nós Nós louvamos Senhor E eu quero agradecer Deus pela vida Da minha esposa Dos meus filhos Meus netinhos Quero agradecer Por cada irmãzinha Senhor Do ciclo de oração Que tem orado por nós Sim meu Pai Que tem pedido ao Senhor Que blinde as nossas vidas Que nos guarde Senhor Nesse ministério Que avança tanto Que invade os infernos Para libertar as almas Oh Deus Obrigado Obrigado e abençoa Todos que oram por nós Sim meu Pai Em nome de Jesus Abençoa poderosamente Abençoa Senhor É o que nós pedimos E agradecemos No nome de Jesus No nome de Jesus Cristo Amém 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 Jesus Amém Glória a Deus Obrigado queridos Já se inscreveu no canal Compartilhe Compartilhe Inscreva-se no canal Alcança vidas É Nossa proposta É ganhar alma Para Jesus É É Vamos povoar Nova Jerusalém Deus está usando A todos nós Para isso Por isso compartilhe Coloque em todas As suas redes sociais Olha A irmã Cristiane ontem Ela contou no culto Foi lindo né Ela contou que A irmã dela Que já dorme em Cristo Apresentou a pão da vida Para toda a família dela E hoje a família inteira É pão da vida E eu agradeço a Deus Por isso Você veja quantas pessoas A irmã dela não alcançou Né É verdade que Deus Recolheu a irmã dela Mas nós sabemos Onde ela está E nós vamos nos encontrar com ela Então Deus abençoe Poderosamente Eu quero convidar você Para estar no culto do lado Daqui a pouquinho Para assistir o testemunho Dessa mulher de Deus O testemunho fortíssimo Que vai impactar a sua vida Pois você não perder não O dela e do esposo Que é muito forte também É forte Tem testemunho forte Ao vivo Na pão da vida Beijo Beijo Quando eu pego a ovelhinha A pastora fica com o seu nome É Pastor Pastor Nossa Bom dia O coraçãozinho Cheio do amor Cheio do amor de Cristo Cheio Cheio Deus abençoe Fiquem na paz No Senhor Jesus É Com o amor de Jesus Gera amor É Ame, ame Sem cessar Abençoe Quem te amaldiçoa E Deus faz o resto Eita glória E ame que ele odeia Abençoe Abençoe E한 Abençoe Obrigado.